Oração a Nossa Senhora da Natividade Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó graciosíssima menina, que com vosso feliz nascimento, havéis consolado ao mundo, alegrado o céu e aterrado o inferno. Havéis dado ajuda aos caídos, esperança aos tristes, saúde aos enfermos e alegria a todos. Suplicamos-vos com os mais fervorosos afetos, que renasceis espiritualmente com vosso santo amor em nossa alma. Renovai nosso espírito para que vos sirvamos. Acendei de novo o nosso coração para que vos amemos e fazei florescer em nós aquelas virtudes com as quais possamos fazer-nos sempre mais agradáveis a vossos benigníssimos olhos. Ó Maria, sede para nós, Maria, fazendo-nos experimentar os saudáveis efeitos do vosso suavíssimo nome. Sirva-nos a invocação deste nome de alívio nos trabalhos, de esperança nos perigos, de escudo nas tentações, de alimento na morte. Seja o nome de Maria como o mel na boca, a melodia no ouvido e o júbilo no coração. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 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 Amém.